E aí, galerinha, beleza? Tudo bem? Vou tentar cantar um pedaço de uma música, uma palhinha, como diz outra, né? Como sempre, sem acompanhamento, voz e voz, sem violão, sem nada. Vou tentar cantar mais um pedacinho de uma música. Vamos lá, então? É sempre assim, sem avisar, me surpreendi Demais pra mim, quando, sei lá, chega e me prende Me devora, depois some, alma chora É inevitável te amar assim, quantas vezes digo não, mas lá no fim Sempre me entrego, é inevitável o poder da paixão Se tento esquecer lá dentro o coração Fica surdo, fica mudo, fica cego Só uma palhinha, valeu, galera. Fui Tchau, tchau, tchau. E aí